E olha que horror, na estrada do Monte Negro, gente, perto da irmã Rafaela, no pasto do Penido, olha o que está acontecendo nesse momento, um horror, gente, conta providência aí, pessoal, toma providência, autoridades, olha que horror isso, estamos horrorizados aqui, com medo de pegar fogo até nas casas. Gente, os bombeiros tomando providência aqui para nós, no Monte Negro, perto da irmã Rafaela. Chegou bombeiro, porque tem casas aqui com medo de pegar fogo, tá bom? Bombeiro chegou agora e vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Olha, graças a esses heróis aqui, tá bom? Não pegou fogo na casa da nossa vizinha aqui, olha, porque as chamas estavam muito altas e eles conseguiram combater a chama. Muito obrigada, parabéns para vocês. Obrigada, parabéns.